O MG Record já está no ar e a gente vai ver na edição de hoje em Governador Valadares, aluno que escreveu mensagem que sugere uma chacina dentro de uma escola, é advertido. Secretaria de Educação do Estado e a Polícia estão no caso. Marido que esfaqueou a mulher 11 vezes cometeu feminicídio por causa de ciúme, diz a Polícia Civil. A vítima de 31 anos morava em Coronel Fabriciano. Acidente na BR-259 deixa tráfego parado nos dois sentidos, próximo ao distrito de São Vítor. Felizmente, não houve vítima fatal. E o trecho da BR-116, que foi liberado após a limpeza da pista, onde uma carga de explosivos caiu de uma carreta. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.